Família Sardoso Grunel-Maukalo lamenta o processo de pagamento de dívidas neve tarde para o Hospital Sira e a Malásia ou de dificulta o tratamento para o veterano. Família Rússia Mactova Sardoso Grunel-Antonio Soares da Silva-Maukalo lamenta o processo de pagamento neve atrasa o Rússia Ministério da Saúde e neve atrasa o processo de viagem Sardoso-Maukalo-Maukalo-Maukalo. Representante Família Sardoso-Maukalo atua lamentação neve, baniloremata e sim Sardoso-Maukalo-Fila Rossi Malásia. Também Família Sardoso-Russo-Governo atuzeu dívidas na Silva-Maukalo-Maukalo-Maukalo-Maukalo-Maukalo. Aqui a Bela Aconteça tem situação nessa e futuro. Além de uma família senta triste, a delegação do Ministério da Saúde A delegação refere para o pagamento de dívidas para o hospital Síria e Malásia A delegação do Ministério da Saúde A delegação do Ministério da Saúde A delegação do Ministério da Saúde